Uma prática crescente na medicina tem sido fundamental para a recuperação de pacientes que enfrentam quadros graves de saúde por conta da Covid. É um processo que envolve diversos profissionais e busca humanizar o atendimento como se o paciente estivesse em casa. E o resultado disso, Juliano, é uma rápida recuperação do doente que fica menos exposto a infecções e uma importante redução nos índices de ocupação hospitalar. Uma cena que emociona. Um paciente que teve Covid saindo do hospital na cadeira de rodas, cercado de aplausos. Mas este fisioterapeuta explica que um sucesso completo é quando o paciente sai da internação andando. E essa é uma das metas da prática de desospitalização. Reinserir o mais rapidamente possível aquilo que é habitual na vida do sujeito. Ou seja, o fato dele estar hospitalizado, a gente levar para esse ambiente, o ambiente natural dele. Tanto de mobilidade, como de hábitos sociais. Com isso, a gente acelera o processo de alta, ele sai mais rápido do hospital e sai com o melhor desempenho. Uma equipe de psicologia, enfermagem, fisioterapia, entre outros profissionais, desenvolve um cuidado múltiplo. E a desospitalização usa equipamentos como camas verticais e capacetes de oxigênio para evitar a intubação invasiva. Na desospitalização, quanto antes o paciente sair, é melhor para ele e para o sistema de saúde. A meta é oferecer uma recuperação mais rápida e bem-sucedida, sem recaída e ainda no domicílio do paciente. Próximo da família e com menos exposição a infecções, a prática racionaliza a utilização dos leitos hospitalares, que ficam vagos para diferentes casos de saúde. Renan Luiz, de 32 anos, foi um desses pacientes, após ser diagnosticado com Covid-19. Mas fazendo diversos exercícios de caminhada, inclusive com obstáculos, e sendo estimulado a se esforçar diariamente, ele conta que o apoio da equipe hospitalar foi fundamental, tanto para a alta, como para a retomada das atividades do cotidiano. Os enfermeiros muito cuidadosos, muito ansiosos, sabia brincar, não é aquelas pessoas fechadas, sérias, porque eu sou muito brincalhão, gosto de brincar. Isso distrai e ajuda na recuperação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.